Um jovem de 18 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro São José, em Timóteo, na tarde dessa quinta-feira. A polícia militar já tem a identificação dos suspeitos, que são dois indivíduos, um de 18 anos de idade e o outro de 29 anos. Após tentarem tirar a vida do jovem, os suspeitos fugiram. Mas um militar que estava a caminho do trabalho desconfiou dos dois indivíduos que haviam se envolvido em um acidente de trânsito. Ao perceberem a aproximação do policial, os infratores correram a pé e durante a perseguição, um dos suspeitos jogou uma arma de fogo no chão. Os militares apreenderam a pistola e também uma motocicleta Honda, que era utilizada pelos dois acusados dessa tentativa de homicídio. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.